Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas Eu sou o Eduardo e a gente está na aula de número 30, ou 30ª aula Eu falei que eu ia começar a me enroscar aí Em uma das aulas anteriores eu comecei a me enroscar nessas coisas de 30º, 20º, 21º, essas coisas aí A gente está no projeto Banrisul Express 2015, não deixe de acompanhar as outras aulas porque você vai bem nesse concurso E se você não estiver inscrito nesse concurso, você aproveita essas aulas para os outros concursos Que essa matéria, matemática, raciocínio lógico, nesse caso matemática financeira, que vai ser essa próxima questão Cai em uma grande parte de concurso, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo no Youtube, assim como no blog do Matemáticas Agora eu pauso a questão na tela, você resolve e depois acompanha a resolução aqui, ok? Conseguiu resolver? Vamos ler a questão, separar os dados e depois ver como resolve Primeiro de tudo, você percebeu que ele fala que é a juros simples, né? Não deixe de ir para a sua prova sem saber as fórmulas de juros simples e juros compostos Em todas as aulas eu falei sobre as fórmulas, então não tem como deixar de não sabê-las assim Mas aqui eu vou colocar Juros simples nesse caso é O montante igual ao capital mais os juros Isso se aplica a juros simples e compostos Agora a fórmula do montante O montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes o tempo E juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo Não é menos, é vezes Então multiplica tudo, isso aqui é para juros Vamos ler a questão, ver o que ele deu e qual fórmula a gente usa É sempre assim, aplica a fórmula, vê o que ele deu, vê a fórmula e resolve Um funcionário público fez uma aplicação a juros simples, está aqui Com a taxa nominal, então a taxa é de 12% ao trimestre 12% ao trimestre Preste atenção nessa taxa Após um período de 12 meses, então T é igual a 12 Vamos passar o seguinte São 12 meses e a taxa é em trimestre Como que a gente faz para passar 12 meses em trimestres? Vamos dividir o meses por 3 Porque cada trimestre são 3 meses Então vai ficar 12 dividido por 3 Que isso dá 4 meses Simples assim Ou melhor, 4 trimestres O tempo estava em meses e a gente passou para trimestre E agora o tempo está em trimestre e a taxa está em trimestre Então as duas estão equalizadas Nesse caso, ao invés de 12 meses, são 4 trimestres Que fica equivalente à taxa Vamos continuar E ele obteve um rendimento Ou seja, quando fala em rendimento é um juros De R$3.600 O capital que foi inicialmente aplicado corresponde a E Então ele quer o capital Nesse caso, a gente utiliza essa última fórmula aqui Juros É igual ao capital que multiplica a taxa Que multiplica um determinado tempo O nosso juros é R$3.600 O nosso capital é o que a gente quer Vezes a taxa 12% Coloquei assim porque é 12 sobre 100 Já faço isso na próxima passagem E o tempo é em trimestres Que são 4 trimestres R$3.600 Igual ao capital Que multiplica 12 sobre 100 Vezes 4 Vamos simplificar o que a gente consegue aqui Para que a gente faça o menor número de contas possível Ok? Vamos lá O que a gente consegue simplificar Esse 4 A gente consegue multiplicar ele Simplificar por 100 4 dividido por 4 dá 1 100 dividido por 4 dá 25 Agora não tem jeito, né? A gente vai ter que fazer umas continhas aí Mas antes a gente consegue simplificar Vamos ver o que sobrou 3.600 3.600 Igual a 12 vezes C Dividido por 25 Vamos só inverter isso aqui Vai ficar 12C Agora vamos isolar essa letra C O 25 está dividindo Ele vai passar multiplicando O 12 vai estar multiplicando Ele vai passar dividindo Então vai ficar assim C igual a 3.600 Vezes 25 Dividido por 12 Vamos simplificar o que a gente consegue aqui Esse 3.600 Ou 36 Dá pra simplificar com 12 12 por 12 dá 1 E 36 por 12 dá 3 Como tem esses dois zeros aqui Fica 300 E aí a conta ficou um pouco mais simples, né? Ficou 300 O capital é igual a 300 Vezes 25 E isso vai dar 7.500 reais Alternativa C Espero que você tenha entendido todas as passagens Se você não entendeu, volta o vídeo Se ainda persistir a dúvida Deixa aqui nos comentários que eu respondo todos eles, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Compartilhe Dá aquele joinha Não deixe de se inscrever no canal E vão aprender a matemática financeira De uma forma muito mais tranquila Muito obrigado E até a próxima aula Tchau